A vida da jovem, feliz na foto com o companheiro de uma década, teve um fim trágico na madrugada deste domingo. Este vizinho esteve no local do crime, a própria casa de Jennifer da Silva Jacinto e Christopher Brian Elias Skrepka. Foi o pai do rapaz, né? Ele entrou pra dentro da casa, né? E ali estava o rapaz caído na cama, no sofá, quer dizer, e a menina estava na cama daí, com a garganta cortada, ela já estava em óbito já. E o rapaz ainda estava vivo ainda. Daí foi chamado pra ambulância, a ambulância veio até aqui, levou o menino e agora acabou de sair o pessoal aqui com o corpo da menina. O casal morava na rua Doutor Neide Paula Zanardini, no bairro Campo de Santana. Ele era vigilante e DJ nas horas vagas. Ela trabalhava num salão de beleza e como caixa de uma churrascaria. Na mesma madrugada, o cachorrinho da vítima também foi morto a facadas. De manhã cedo, a casa parecia cenário de filme de terror. Ela estava muito feia lá dentro, muito sangue espalhado pela casa. Ela caída na cama, né? E ele caiu no sofá e sangue a casa inteira. Ele matou o cachorrinho e deixou junto com ela na cama. Depois do ataque contra a esposa e o animal, o agressor de 27 anos tentou se suicidar. Mas pediu socorro em tempo, enviando uma mensagem ao pai, que acionou os vizinhos para abrir o portão da casa. Ele cortou os braços. A princípio, acho que foi os dois. A hora que eu entrei, que eu vi, ele não estava. Mas depois parece que ele acordou e ele que falou com os pais deles. O que ele falou? Não sei, ele não estava junto nessa hora, não vi. Pouco antes das oito da manhã, Christopher foi levado sob custódia para o hospital. De acordo com amigas da vítima, que estão com medo e muito abaladas e preferem não se identificar, Jennifer já vinha sofrendo agressões e ameaças por parte do marido. Mas ela nunca denunciou o caso à polícia. Você acredita que esse tempo atrás ele amarrou a menina ali, queria tacar fogo na menina, na beira do fundão? Já faz horas que a menina estava vendo a supressão. E ela não queria avisar a família, porque ela tem uma pessoa da família dela que está com câncer, a irmã dela está na fase terminal. Familiares choraram a morte da jovem de apenas 26 anos e que não conseguiu se livrar em tempo do relacionamento abusivo. Antes do crime, movido por ciúmes doentio, Christopher havia excluído todas as redes sociais da vítima. Os parentes do rapaz não aceitaram conversar com a imprensa. Mas uma mulher chegou a se envolver numa discussão na rua. O autor das facadas recebeu atendimento médico e na tarde deste domingo permanecia internado em condições estáveis no Hospital do Trabalhador em Curitiba. Música 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 Legenda Adriana Zanotto